Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Deixa eu desembolar esse fio aqui. Pronto. Pessoal, vamos que vamos, né? E aí? Vamos lá. Vamos fazer aqui, tá pessoal? Uma revisão geral aí pra Fepese, cara. Você já ouviu falar nessa banca? A banca Fepese? Olha só que banca doida e tem bastantes questões dela aí na internet. É uma banca que faz, sim, né? Bastantes provinhas. Hoje o Elis me passou a missão de fazer uma revisão aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho com ele aqui. De fazer uma revisão pra vocês aí dessa banca Fepese. Isso aí, não. Ele pediu só 30 minutos. Realmente, né? Porque o edital provavelmente vai sair, né? Já, já aí. E você que vai fazer, né? Aí pra Chapecó, né? Fica bem aqui. De ver que ele pediu. Só tava conferindo aqui se ele quer uma hora ou se ele queria meia hora, né? De revisão aí pra galera. Essa aulinha que vai pro YouTube, será? Aí serão 30 minutos, né? De revisão de acentuação gráfica pra quem vai fazer essa provinha, beleza? Então você que vai fazer a prova aí pra Chapecó, olha aí que coisa linda, né? Vamos que vamos. Espero que você que esteja me vendo aí, né? No dia 30, esteja com a gente lá na revisão de véspera, né? Então vambora, pessoal. Vamos que vamos. Que bagulho é doido. Aqui vem. Diz assim na questão de número 1. 2022, olha aí, ó. Questão bem atual, né? É... Que doideira, né? Prefeitura de Guatambu. Olha que legal. A gente ia falar de acentuação grave, essa porra tá errada, hein? Guatambu tem acento não, hein? Ó, não se acentua a palavra oxítona a terminar nenhum. Então a galera já errou aqui, ó. Não faz nem parte da questão, né? Mas já é raro, olha só que doideira, né? É a mulher que tá pensando que a vida é um morango. É... Casa de ferrer, espeto de pau. O cara te cobra acentuação gráfica, pô, e erra o bagulho? Tá doido? Então vambora. Agora, assinale a alternativa em que nenhuma, nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente segundo a norma padrão. Pessoal, é muito comum, tá? Principalmente a FEPESE, tá, pessoal? Cobrar muita coisa que mudou com o acordo ortográfico, né? Você sabe que há um tempinho aí veio o acordo ortográfico. E por favor, eu me recuso a chamar de novo acordo. Pelo amor de Deus, já tem mais de 10 anos que mudou. Eu me recuso a chamar, ah, o novo acordo complicou. Puta que pariu, tem 10 anos, meu amor. Se você em 10 anos conseguiu perceber ali duas, três mudancinhas pequenininhas que tiveram ali, pô, tu tá de sacanagem também, né? Mais de 10 anos, né? Então vambora, assinale a alternativa em que nenhuma deve ser acentuada. Realmente a palavra PERA não tem acento mais não, tá, pessoal? Mas a palavra CARE tem. CARE é uma palavra que tem que ser acentuada. É uma paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa que CÉU, tá, pessoal? CÉU, TROFÉU, uma palavra que tem que ser acentuada. Puta doida, como é que não vai colocar acento? Né? Então a letra A não pode ser o gabarito. Depois você vai ter a palavra IFEM. Cuidado que IFEM tem acento, tá, pessoal? Toda palavra terminada em N tem acento. Cuidado, tá? Existe um negocinho assim, ó. Você que tá na plataforma, né? Você já viu minha aula lá de acentuação. A, E, O, EN. Ou AS, ES, O, EN. É claro que aqui é só uma breve comentário, rápido. Que é o seguinte. Quando você tem palavras oxítonas terminadas nessas letras... Oxítonas terminadas assim... São acentuadas, tá? Oxítonas terminadas assim... São acentuadas. Agora, cuidado! Que para oxítonas... Terminadas assim... Não são acentuadas. Ou seja... Léo, por que caneta não tem acento? Porque é uma paroxítona que terminou em A. Terminar assim não tem acento. Por que a palavra parede não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em E. Por que a palavra piloto... Piloto... Aqui é um piloto. Aqui é um piloto. Piloto não tem acento. Porque é uma paroxítona terminada em O. Garagem não tem acento. Para ser paroxítona terminada em... Hífen é engraçado que hífen não tem acento. Porque terminou diferente, tá vendo? Terminou em N. Mas hífens... Hífens... Aqui, ó... Termina em ENS. Hífens não tem acento não, tá? Aqui está ok na letra E. Hífens. Por que paroxítona que termina assim não é acentuada. E olha o ENS aqui, ó. Então, pessoal, toda palavra terminada em EN, ela vai ser acentuada. Hífen, glúten, pólen, ímen, sêmen. Mas no plural perde o acento, porque vai virar ENS. Certo? Ideia não tem acento e baú tem acento, sim. Ah, só cuidado que aqui, né? Você tem as paroxítonas. É igual, por exemplo, ah, Léo, você falou que cária tem acento e cária termina E. Beleza, mas aí aqui é uma outra regra, tá, pessoal? É a regra da paroxítona. Na aula, na plataforma, é a que eu perco mais tempo falando. Que é a paroxítona terminada. É a regra que mais cai, tá, pessoal? É em ditongo. Vai acontecer com polícia, vai acontecer com cária, vai acontecer com tênue. Ó, separa tênue. Tênue. É uma paroxítona terminada em ditongo. Essas duas vogais, né, vulgarmente falando, duas vogais que não se separam. Certo? Então, né, paroxítona ali terminada em ditongo. Baú é a regra dos hiatos. Medo não tem acento. Voou não tem acento, mas tênue tem. Então, eliminamos A, B e C. Agora, ó, assém tem acento. É uma oxítona terminada em em. Já eliminamos a D. Só sobrou a letra E mesmo. Ânsia tem acento. Coméia não tem mais não, tá, pessoal? Agora, feiura não tem mais acento. Ah, Léo, mas feiura não funciona com aquela regra dos hiatos? Como acontece ali, por exemplo, com a palavra saúde, com a palavra saída e tudo mais? Saúde, né? Pessoal, não. Então, né, feiura entraria como uma exceçãozinha porque esse U, mesmo que ele esteja sozinho aqui na sílaba, ele não vai ser acentuado se ele estiver antecedido. Vou botar aqui, ó. Isso vai acontecer com feiura, vai acontecer aqui com... Vou até botar menos espaço aqui, ó. Vai acontecer com Bai Uca, vai acontecer com Boi Una, mas não acontece com saúde, tá vendo? Não está antecedido de ditongo, está antecedido de Iá somente. Aqui é Ai, aqui é Ui, que é o ditongo, né? Duas vogais que não se separam. Por isso que o gabarito é a letra E. Olha só, que legal. Que questão demorada, né? Mas é isso, não tem jeito, acentuação gráfica. Olha só que legal. Ah, e outra coisa, tá, pessoal? Abençoo, não tem mais acento, porque não há mais acento em letras iguais. Ó e ó, abençoo, vou, enjoo, leem, creem. Ó com ó, é com ó, é com é, letra igual, não tem mais acento, ok? Agora, seguindo, questão número 2. Seguindo as normas do português padrão, assinale a alternativa e que todas as palavras respeitem as regras de acentuação gráficas vigente, ou seja, ele quer a correta. Vamos ver. Idosos do interior do país, leem mais do que idosos que habitam as grandes metrópoles. Pessoal, letra igual, não tem mais acento. País está ok, metrópoles está ok, mas leem não está ok. Não tem mais acento, as letras iguais, beleza? Jiboia de 2 metros de comprimento é capturada em área residencial do Rio de Janeiro. Jiboia, não tem mais acento. Cuidado, tá, pessoal? Esse oi, vou até achar um espaço em branco aqui para falar bem sobre isso, porque esse aqui cai muito, tá, muito na Fepese, tá? Cai bastante de verdade. Olha só que interessante, cara. Você já deve ter ouvido falar que esse oi e esse ei não são mais acentuados, né? Então não há mais acento em ideia. Olha o ei ali, não tem mais acento. Não há mais acento em plateia, não há mais acento em geleia, não há mais acento em joia, não há mais acento em jiboia, não há mais acento em heróico. Porque você tem o ei, olha aqui, ou o oi na penúltima sílaba. Mas muita atenção porque essa regra, o ei e o oi não tem mais acento, não, não é assim a regra. A regra diz que não tem mais acento se estiver na penúltima. Porque se estiver na última sílaba, como acontece com fiéis, o acento permanece, ok? Então fiéis tem acento, papéis tem acento, beleza? Coronéis tem acento, ok? Aqui, ó, depois você vai ter niterói, tem acento, normalmente, porque o oi está na última sílaba. Herói tem porque o oi está na última sílaba. Então se esse ei e esse oi estiverem na última sílaba, o acento continua, vai estar lá. Se estiver na penúltima sílaba, não tem acento, não, beleza? Então cuidado porque aqui, né, jiboia, não tem acento. Depois as outras estão certinhas, beleza? Mas já eliminamos a a e b. Algumas pessoas do Brasil creem, opa, olha, tá certinha, tá, pessoal? Ó, letra igual, não tem mais acento, tá ok, igual aconteceu com le, hein? Né? É, creem que misturar manga com leite pode causar enjoo e posteriormente morte. Aqui, ó, de novo, ó. Ó com ó, gabarito, letra C. Não tem nenhuma palavra ali que esteja incorreta. O governante mudou de ideia. Ideia não tem mais acento, ó, o oi na penúltima sílaba. E a sua decisão final foi deixar claro que não apoia, olha aqui, ó. Também não pode, ó, o oi na penúltima sílaba, decisão dos demais parlamentares. E chegou em casa cansado, seria chegou à casa, né? Mas a questão fala sobre regras de acentuação, então abstrai isso. Chegou à casa cansado e quase murmurou de raiva quando viu o apartamento repleto de pelos de gato. Pessoal, a palavra pelo, esse acento diferencial, não existe mais, tudo bem? Não existe mais o acento diferencial ou de intensidade, tá? Então pelo não tem mais, beleza? Gabarito, letra C, uma coisa fácil. Depois, mais uma vez aqui, ele vai querer a correta quanto a acentuação e também aqui é quanto a... Quanto a acentuação e também quanto a pontuação, ok? E aí, vamos ver, vamos lá. Tô vendo ali que tem um errinho de digitação ali naquela situação ali. Deixa-me só conferir aqui se for um erro de digitação, mesmo se... Lá no... Eu que ditei errado ou no site que tá errado, né? Porque... Bom, realmente no site aqui que tá sim, não fui eu não. Pensei que tivesse sido eu. Mas vamos lá. Como já sabemos o que lhe acontecerá no futuro, em breve, encontraloemos... Opa, que bonito, né? Encontraloemos por aí, perdido e solitário, numa rua qualquer. Pessoal, é o seguinte. Presta muita atenção aqui, tá? Quando uma palavra, ela tem o hífen, pra acentuação gráfica, você vai analisar como se esse hífen não estivesse ali. Encontrar é uma palavra que você vai analisar aqui, ó. Pra acentuação gráfica, você analisa aqui. Encontrar é uma palavra oxítona terminada em A, assim como cajá, maracujá, sofá. Pessoal, tem que ter o acento, tá? Encontraloemos precisa ter o acento gráfico ali. Por este motivo, a letra A está incorreta. Ele quer a correta, né? Colocaram cartaz na porta do refeitório, com a informação de que hoje não haverá lanche e almoço. Mas ninguém gostou da ideia. Pessoal, realmente aqui tá tudo certo, né? Refeitório, paroxítona terminada em ditongo, tem que ter acento. Haverá uma oxítona terminada em A, igual a encontrar, né? Encontraloemos, né? Teria que ter acento ali. Ninguém, beleza? E o ideia sem acento perfeito, porque o E está na penúltima. A letra B vai ser o gabarito, hein? Aí aqui que eu acho que é uma reúdidação em priscais eras. Não sei o que é isso, né? Em prim... sei lá. Não sei que merda é essa mesmo, não. Achei que fosse erra de ditação. Vi até no site aqui, mas não é não. Tá assim lá. Enfim, se erra de ditação, foi o site que errou. Ditou errado. Foi eu não. Graças a Deus. Muitos patrícios, hoje, figuras históricas, tiveram de procurar asilo em países que abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências. Pessoal, patrícios é a paroxítona terminada em ditongo, precisaria ter acento, assim como o refeitório lá na letra B, tá? Aqui não pode ser a letra C também não, o gabarito. Tudo bem, hein? Depois, a batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energia. Pessoal, pelo amor de Deus, energia não tem acento, né? Energia tá muito ruim aqui, pô. Isso aqui não tem que ser acento não, tá louco. Após o início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém... Pessoal, o verbo manter no plural, como são aeronautas e aeroviários, né? O verbo manter no plural precisa estar com acento circunflexo, né? Não com acento agudo, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito ruim, né? E depois, voos, né? Você tem letra igual, não pode ter acento e mais uma vez você vai ter o gabarito, a letra B de bola. Olha só como essa banca gosta de cobrar o acordo ortográfico, né? Gosta e gosta muito, né? Muitas questões falando acerca do acordo ortográfico. Impressionante, né? Depois, ó, vamos ver aqui a sinalha alternativa correta. Mais uma vez ele quer a correta. Quanto a acentuação gráfica aqui. Olha só que bonito, né? Essa aqui dá até pra gente conseguir um espaço maior. Olha só que coisa linda, né? Aí diz assim, ó, a ideia, ó, tá errado, pô. Tá doido. Olha aqui, que coisa horrível. Ideia não tem mais acento. O E na penúltima sílaba não é mais acentuado. A ideia de nos reunirmos. Pessoal, não dá nem pra você ler isso. Reunirmos. Unir é a sílaba tônica. Aqui você tem uma sílaba tônica. E aí como que você vai colocar acento numa sílaba que nem é a mais forte? Tá doido? Isso não existe nunca, tá, pessoal? O acento é na sílaba mais forte. O fêmur foi atingido... Olha só como... Não, essa aqui tá muito ruim. Essa prova aqui já é uma prova bem tranquila, porque essa questão aqui tá muito doida. Gente, olha só que loucura. O fêmur precisa ter acento. Por quê? Olha aqui, ó. É uma paroxítona, olha ali, ó. Que terminou diferente de A.E.O.M. Se a paroxítona terminar diferente de A.E.O.M., paroxítonas terminadas assim não são acentuadas em A.E.O.M. Mas se terminar diferente, vai ser acentuada. Fêmur terminou em R, né? A paroxítona terminada em R tem acento, ó. Caráter, cadáver e claro, né? Fêmur. Tem que ter acento, né, pessoal? Depois espécie, paroxítona terminada em ditongo, tem que ter acento. E, gente, fratura que coisa horrível. Fraturou a minha vista vendo fratura com acento. Coisa horrorosa. O cara que marca a letra B no gabarito, meu irmão, tem que estar muito doido. Esse cara tem que torcer para jamais na prova dele cair em redação, porque ele vai errar muito na redação. Né? Na letra B tem muita coisa errada. Ele mostrou, sim, diferente em relação ao próximo. Pessoal, próximo é uma paroxítona e todas têm que ter acento, senão fica próximo, né? Não existe isso. E humanitária também, que é uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, por favor, a letra C também está bem errada. Não tem mistério, né? A falta de saúde da população, o fenômeno a ser estudado. Perfeito, né? Gabarito, letra D. Eu acho que ninguém aí erraria essa, né? Saúde é a regra dos hiatos, né? E fenômeno é uma proparoxítona. Tem que ter acento, com certeza. Cuidado com a letra E, porque na letra E, pessoal, muita calma nessa hora, né? Porque na letra E não existe, cuidado, tá? Não existe a palavra rúbrica. A palavra rúbrica é uma palavra que não existe na nossa língua. O que existe, o que existe é rúbrica, tá, pessoal? É sem acento. É assim, ó. Rú-bri-ca. Opa, quero deixar o bri maior ali pra você enxergar bem. Rú-bri-ca. O bri é o mais forte, ok? Então, muito cuidado com isso, certo? É a rubrica. E no mais desnecessário, tem que ter acento por ser uma paroxítona terminada em 1 de tongo. Olha só. Fácil, fácil, né? Letra D. Depois, a questão 5, tá, pessoal? Eu coloquei aqui sem o texto, porque não há a menor necessidade do texto, tá? Ele só quer ver as palavras que estão grafadas corretamente. As palavras estão grafadas incorretamente e outras palavras estão grafadas corretamente. Ele só quer a certa, só isso que ele quer, mais nada, entendeu? Bem tranquilo. Olha, assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas. Bom, não há necessidade, né, de você ver as lacunas ali, porque são as mesmas palavras com ou sem acento. Aí, só você vê se a palavra tem acento ou não. Pessoal, termômetros tem que ter acento. E aí, ó, porque é proparoxítona, cara. Então, você já vai eliminar 3, 3 opções. Só de saber que termômetro tem acento, você elimina 3. Poxa, 3 opções. É muita coisa, né? Então, já te adjuntou pra caramba aqui, ó, que legal. Depois, você vai ter apoteose. Apoteose não tem acento, não, ó. Acabou. Só pode ser a letra C. Depois, vem mais uma vez, né, vem aqui, ó. Letra igual não pode ter acento. Então, só teria essas aqui. Bom, eliminamos. Só pode ser a letra C. Aí, aqui, só a curiosidade é que ele acertou, né? Caxambu, né, aqui, ó. Oxítona terminada em U, né? E aí, não tem acento, não, pessoal. Bambu, Caxambu, né? Aracaju, não, não tem acento, né? Olha só que coisa linda. Gabarito. Letra C. Olha que lindo. Legal, né? Vamos lá, fazer a última questionzinha aqui. E ele quer assinar-lhe a alternativa correta. Vamos ver, que delícia. Vamos lá. As palavras A e Lá recebem acento, pois são monossílabos terminados em A. Tá quase tudo ok. Cuidado com essa questão aqui. Tá? Cuidado com essa questão aqui, pelo amor de Deus. Tá? Pessoal, tá tudo certo. Exceto o fato de ser monossílabo átono. Uma palavra átona jamais vai receber acento. Eles são acentuados por serem monossílabos tônicos. E não átonos, tá? O monossílabo átono não recebe acento de forma alguma. Nenhuma palavra átona recebe acento. Tudo bem? Cuidado com isso. As palavras superfície e silêncio são acentuadas pela mesma regra. Sim, tá, pessoal? Separa aqui, ó. Su-per-fi-cie-ci-lêncio. Paroxítona terminada em ditongo. A regra em que mais cai quando você tem que fazer a justificativa da acentuação gráfica. Gabarito vai ser a letra B, porque vamos lá. A palavra apoio, do verbo apoiar, recebe acento para não ser confundida no contexto escrito com o substantivo apoio. Não, tá, pessoal? Cuidado, porque apoio, o oi, tá na penúltima sílaba. E quando o oi ou oi estiverem na penúltima sílaba, nós já falamos que não pode ser acentuado. Questão bem legal, né? Se você não faz um cursinho, se você não estuda acentuação gráfica num cursinho legal, você não acerta essa questão aqui, tá? Essa questão é difícil. As palavras países, muitas pegadinhas, né? Aqui, as palavras países e Itaú são acentuadas por regras diferentes. Não, mesma regra. A regra que a gente fala que é a regra dos hiatos, ó. Quando o i está se separando da vogal anterior, ou o u. Certo? É a regra dos hiatos. É a mesma regra. Muita gente pensa que são regras diferentes porque países é uma paroxítona e Itaú é oxítona. Mas não. Mesma regra. As palavras paroxítonas são obrigatoriamente acentuadas. Não, tá, pessoal? Essa regra é das pro-paroxítonas. Que são essas palavras aqui, ó. Médico, xícara, ônibus. São palavras pro-paroxítonas e não paroxítonas. Por isso que o gabarito é a letra B. Em todas as opções, você podia fazer algum tipo de confusão ali. Beleza? Então você, tá, pessoal? Que vai fazer aí essa provinha de Chapecó. É, estude acentuação gráfica. A Fepese gosta bastante dessa matéria. E você não pode deixar a banca te pegar. Tamo junto? Um forte abraço e até daqui a pouco. Espero que tenha ficado tudo muito claro. E aguardo você. Com certeza você vai adquirir um curso aí. Vai entrar na plataforma. Você vai ver como que é legal, cara. Como a plataforma é organizada. Com todos os assuntos, seu edital, falado. Se eu não me engano, são duas aulas só de acentuação lá. Mais aula de resolução de questões. Se eu não me engano. Tá? É uma aula ou são duas aulas. Não sei. Mas é completaço. Só de acentuação com mais a resolução. Aqui foi só pra você ver como que funciona. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Me siga. Me siga, pelo amor de Deus. Me siga nas redes sociais. Olha aqui, ó. Arroba prof. Underline. Leonardo. Martins. Porra. Segue lá no meu Instagram, porra. Eu, hein? Tá maluco? Tem que seguir, porra. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.